Depois da última noite de festa Chorando e esperando amanhecer Amanhecer As coisas aconteciam com alguma explicação Com alguma explicação Depois da última noite de chuva Chorando e esperando amanhecer Amanhecer Às vezes peço a ele Que vai embora Que vai embora Camila Camila A lembrança do silêncio Daquelas tardes Daquelas tardes Da vergonha do espelho Naquelas marcas Naquelas marcas Afia algo de insano Naqueles olhos Olhos de insano Os olhos que passavam o dia A me vigiar A me vigiar Camila Eu que tinha apenas 17 anos Passava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Eu que tinha apenas 17 anos Passava minha cabeça pra tudo Era assim que as coisas aconteciam Era assim que eu via tudo acontecer Camila 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 Quero ouvir mais forte agora comigo Camila 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 A CIDADE NO BRASIL